Fim de ano na Globo, a noite de Natal vai ser de pura magia. Hoje quem conduz o espetáculo é você. Muita música e animação com Angélica, fazendo a festa no mundo do circo. E vamos lá, vamos suar. Participação de Daniela Mercury, Grupo Molejo, Cidade Negra, Farofa Carioca e Vini. Nesta quinta, depois de Torre de Babel, Angélica Especial. Tecidos e cores são parte da minha vida e da minha família. Por isso eu cuido deles com confort. Que além da melhor maciez, do melhor perfume, agora ajuda a preservar as cores. Chegou um novo Comfort com Color Plus. O único que ajuda a prevenir o desbotamento que o tempo provoca. As roupas ficam como novas por muito mais tempo. Só Comfort deixa a vida mais colorida. Linha Comfort com Color Plus. Mais que um amaciante, um condicionador de tecidos. Vem com o papai. Em 98, foram tantas emoções que a Pompom gostaria de desejar a você um grande ano novo. K-Street. O K que você compra direto da fábrica por apenas R$ 9.990. Exclusivamente pelo sistema Ford Direct. Com apenas R$ 1.000,00 de sinal, você encomenda o seu em qualquer distribuidor Ford. Encomende seu K-Street. É direto da fábrica. Ford. Fazendo seu caminho melhor. Faça uma surpresa. Debo de caro neste Natal. Oi? Eu queria um presente pra minha mulher. É surpresa. Que tal esses lançamentos? Miríde e olhos perfumados. E a minha mulher, ela vai estragar a surpresa. Ai, que lindo. A Clarinha vai adorar. Ai, a senhora gostou. Este é o Tati. Ai, que bonito. Ah, sim, claro. Estileto. Perfeito pro Hugo. Ai, eu acho que vou levar isso pro meu marido. É a cara dele. É a cara dele. Oi. Kilder. É duro andar sem ele. Economia no bolso. No tanque no tempo. Há mais de quatro anos. Sem aumento. Liberdade em movimento. Há mais de quatro anos sem aumento. Emoção. Diversão. Tudo a favor do vento. Preço congelado. Há mais de quatro anos. Há mais de quatro anos sem aumento. Cumpre sua moto zero pelo preço de 94. E você ainda leva um presente para comemorar com a Honda. A marca dos três milhões de motos produzidas no Brasil. Honda. Hoje vou mudar de vida, sei que é só acreditar, vou passar na loteria estadual do Ceará. Ela é nossa cearense. Ela é nossa cearense, todos podem confiar, vou ter tudo que eu quero, casa, carro e viajar. Noterista do Aldo Ceará, a sua estrela da sorte, há 50 anos. Para reencontrar o seu amor, ele abandonaria os céus e mergulharia nas profundezas do inferno. Rob Williams em Amor Além da Vida. 25 de dezembro nos cinemas. Alimenta Gourmet Center. Alimenta é festa. Alimenta é Natal. Alimenta é ano novo. Venha renovar seus sonhos na Alimenta Gourmet Center. Se você pensa que é a lua cheia que mexe com as mulheres, é porque você não viu como elas ficam com a Quarto Crescente. Quarto Crescente. Atrainte por natureza. Atrainte por natureza.